Atenção, tier list na tela pra nós, produtor. Vamos lá. Vocês farão essa distribuição. Distribuição. Distribuição não existe. Voando, convencendo, preocupa ou amassando a bola. Começaremos com Atlético Paranaense. É o time mais curioso, talvez, da lista. Mas curioso não tem, que tá assim. Voando, convencendo, preocupa e amassando a bola. É porque, antes do jogo contra o Ameliano, eu talvez o colocaria como voando. Mas depois desandou tanto que agora tá amassando a bola. Eu vou no preocupa ali. Gris, vai aonde? O Atlético Paranaense. Preocupa, pelo final. Preocupa, preocupa, Tontô, você? É, um pouco preocupa. Preocupa o Gris, o Mirandinho. Já passou o voto vencido, mas eu ia no convencendo. São dois jogos. Não, mano, pode perder pra Ameliano em casa. Não, não, é... Ser segundo nesse grupo aí é duro. Não, você tá maluco. Esportivo Ameliano, Danube, Deportivo... Deportivo o quê? O que que é? Esse grupo, Raios, o Liano. Não dá, gente. É, gente, não dá. Preocupa o Atlético Paranaense. Dá uma segurada no galo aí, ô meu querido produtor. Vamos pro Botafogo. O Botafogo, Mirandinha, tá voando, convencendo. Preocupa ou amassando a bola, hein? Convencendo. Tava convencendo o Botafogo. Eu tô com o Miranda nessa aí. Também tô. E você? Essa avaliação é da Libertadores ou é do tudo? Então, é o momento atual, né? É. Momento atual de cada equipe. Eles se misturam, né? É, até porque não vai entrar o time... Ó, gente, nós vamos entrar no time do brasileiro aqui agora. Vamos jogar melhor. Eu vou no convencendo. Eu também vou no convencendo. Você, Gris? Então vamos te convencendo. Vocês me convenceram. Acabamos convencendo o Gris que o Botafogo está convencendo e já, já voa. Já, já voa. Red Bull Bragantino. Pra você, Cabido? Pois é, CJ. Venceu o Grêmio na última rodada? É, não, sim, sim. Pra mim convence. Sim, é. Mas, é, não sei. Mas eu não sei se ele também tá no nível do Botafogo. Ele tem quatro jogos, três vitórias e um empate na Sul-Americana. É, na Sul-Americana tá tranquilo. Vamos te convencendo, então. Eles se eliminaram, né? Sim, se enfrentaram na Libertadores. O Botafogo eliminou o Bragantino. Eu vou colocar te convencendo. A culpa da Sul-Americana pro Bragantino é do Botafogo. Então vamos colocar no convencendo? Então vamos convencendo. Também vou te convencendo. Beleza. Próximo time é o Flamengasso, classificadaço. Deixou chegado o produtor. Cara, é um time curioso. Porque não tava tão bem, né? Não. Aí vai lá, enfia seis no rival. Aí começa a convencer. Desse jeitinho. É, mas preocupando não tá, né? Também não tá. Então vamos trabalhar ali com convencendo. Comvencendo. Comvencendo. Pô, mas não dá pra colocar convencendo. Depois de um seis alunos no maior rival, cara. Por que o Protô fica gritando no Vila pra falar que tá voando? E o Flamengo, você espera no voando, né? Sempre? É, pelo plantel. É, pelo o Bu, né? Gente, então não vai ter ninguém voando, então. Eu acho difícil ter alguém voando. É, mas raciocina aqui, ô, Cabidão. Na verdade, tem um em que tá. Quem tá? Ali? Calma, que você tá muito ansioso. Ah, já sei quem tá voando. Você gosta. Você gosta. Não, mas assim, é porque eu acho que esse último jogo convenceu de uma forma tão... Tão grande. Então convenceu. Mas tem tantos outros que não convenceram. E acaba pesando. Ó, o Flamengo pra mim tá convencendo. Então ótimo. Tão convencendo o nosso Mengão classificado da... Já, já voa. Já, já voa. Já, já voa. Tá decolando, né? Exatamente, já tá decolando. Ou não, né? Decolagem autorizada. Ah, mas às vezes no meio da decolagem eu falo assim, gente, dá uma seguradinha aí, freia. Vamos dizer a postagem da galera no Instagram. Portas em automático. É, portas e automático. Preparado, é, tripulação, preparar pra decolagem. Decolagem. Não é? É, tá preparando. Fluminense, Gris? Preocupa. Preocupa. Fluminense, preocupa. Apesar que na Libertadores... Foi muito bem na Libertadores. Sobrou, né? A campanha até melhor do que no ano passado, né? Invicto ainda, mas preocupa o desempenho. É verdade. É. Esse ano não é bom. É, mas aí empata com juventude dentro de casa, entendeu? Não, o desempenho como todo não é bom, mesmo nos jogos que ganhou na Libertadores. É, não convenceu. Não tá bem nessa temporada. É, preocupa. Coloca aí na preocupa. Na prateleira, preocupa. Inclusive, me deve grana, o Fábio. Agora eu acho que o Gris vai voar. Fortaleza, Gris? Convencendo, convencendo. Apesar de ter feito uma campanha muito boa num grupo duríssimo, né? Da Sul-Americana. Mas a temporada até aqui também não é das melhores no Fortaleza. Perdeu o título estadual. É, mas essa vitória sobre o Atlético Paranaense também... Tá vendo? É difícil, cara. Você tá olhando só a última rodada? Não, porque a última rodada tem impacto, Gris. É o que a gente mais se lembra. Você lembra mais o último. É, tanto que o 6x1 do Flamengo ali... Você lembra mais do que o jogo passado que o do último. Fortaleza tá invicto no Brasileiro. Quatro empates e duas derrotas. É a mesma campanha do Atlético. Não, se ele tá invicto... Só duas vitórias, desculpa. Mas vence pouco também, né? É a mesma campanha do Atlético. Pra mim tá convencendo. Convencendo. Vamos convencer? O Voivoda convence mesmo, hein, gente? Ei, Fortaleza. Parmeira, Mirandinha. Palmeiras, hein, gente? Comendo pelas beiradinhas... Cara, é engraçado. O Palmeiras é... É muito engraçado. Porque o Palmeiras... Se assistir o jogo do Palmeiras, ele não te convence. Mas os resultados... Te convence. O resultado convence. Exatamente. É a tal da regularidade, né? Cara, regularidade nos resultados. Porque o jogo do Palmeiras não é um jogo brilhante. Não é um jogo que você fala assim... Como ele falava antigamente, plástico. Plástico. Não é um jogo plástico. O Palmeiras, você fala assim, gente, o Palmeiras não vai ganhar esse jogo. Não vai. Aí vai lá e ganha o jogo. É, impressionante. Então, assim, eu posso ser honesto, o Palmeiras não me convence. Não te convence? Eu sei que o Palmeiras, ele é favorito, ele vai brigar, mas quando eu assisto o jogo do Palmeiras, ele não me convence. Eu fico no preocupar, não me preocupo. Sério? Sério. Ou, se tem uma coisa que não me preocupa, é o Palmeiras. Por quê? Mas é isso. O Palmeiras, ele não me preocupa, porque parece que ele tá sempre convencendo. É, o ponto perfeito do Palmeiras é entre o convencendo e o preocupa. Porque ele tá ali. Ele tá no meio das duas. Ele sempre chega. Ele tá sempre preocupando, ele tá sempre convencendo. É impressionante, Palmeiras. Mas, na verdade, assim, pra quem tá vendo o jogo, só olhar o jogo sem olhar o resultado, amassando a bola. O Palmeiras tá jogando muito mal. Mas o resultado chega. Amassar a bola? Pra mim, é assim, é porque ali... Amassar a bola é forte. É, exatamente. Ali tem uma expectativa. A análise não é a mesma pra todo mundo. Eu não posso analisar o Palmeiras como eu analiso o Bragantino, como eu analiso o Cruzeiro, como eu analiso o Atlético Paranaense. Esse é o ponto. Mas, dentro do que é o Palmeiras, o desempenho é de quem tá amassando a bola. Mas como os resultados ajudam muito, os resultados acontecem, eu coloco no preocupa. Eu também, tá me preocupando. Sério? Você perdeu, Sérgio. Perdi, perdi. E olha que tá invicto, né? Libertadores também. Que pra mim seria convencendo o Palmeiras. E você, Tontão? Acho que preocupa, cara. Nossa senhora. Tão perdi sozinho, torcedor. É, mas é aquilo. Vai pegar o Botafogo agora. Quem que é favorito? É, não é isso. Tô me preocupa, pô. É isso, velho. Não sei não. Não, é favorito. Tempo que eu confronto é daqui a 70 dias. Não, mas perda não. Se fosse hoje, né? Mais perda. que com o jogo do Cruzeiro, ele desceu um degrau pra mim, então. Mas ganhou o jogo. Você tá convencendo o São Paulo. Pra mim. Tá voando pro Grisse e pra vocês. Convence. Eu vou de convence também. Acho que os resultados são muito bons, mas voando ainda é muito pro São Paulo. Ah, não é não, cara. Não é. Foi, pra mim, o pior jogo do São Paulo foi quando... Não, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E ganharam. E os caras ganharam ainda. Então, assim, pra mim, São Paulo está flying. Mas colocou... Foi 3x2 aqui, produtor. Põe aí no convence. Não convence. Aí não. Aí não preocupa. Ele não preocupa nunca. Ele tá no convence. Isso. Tá absurdo. Agora... Não, não é absurdo, não. Porque não tem nenhum time no Brasil voando. Daqueles aí falam assim, ó, isso aí vai ganhar com o pé nas costas. 9 dos últimos 11 jogos. Empatou os outros 2. Classificou em primeiro, na Libertadores. Aí você pega os resultados do Palmeiras que tá em... Aí você fala dos resultados e coloca ele. São Paulo tem jogado bem. São Paulo tem jogado bem. Costumeiramente jogado bem. E qual que é a pontuação do São Paulo no Brasileiro, gente? São Paulo tem 4. São Paulo tem 13 pontos. Tá bem no campeonato. Exatamente. Tem 5 jogos. Tá bem pra cacete. E tá com jogamento. E tá atrás do Flamengo. Não, não. Jogamento, não. E tá igual ali... São Paulo, não. Tem 7 jogos. Tem 7 jogos. São Paulo tem 7 jogos. Não, mas tá um ponto atrás do Flamengo, pô. Pois é, ué. Então tá no mesmo platilheiro do Flamengo. Não. Tá não. Ali, ó. Tá não. E aí tem... Repito. E aí vamos lá de novo repetir. Expectativa e realidade. Eu não comparo o Flamengo do mesmo jeito. Eu não analiso o Flamengo do mesmo jeito. Não dá pra colocar na mesma medida. Você fala pelo investimento e pelo trabalho do Tite. A campanha é melhor na Libertadores. Tá um ponto atrás do Brasileiro. Como que não tá voando, gente, esse time? Ainda, pra mim, tá na ponta da pista. Tá na ponta da pista. Tá comparando com o time que tem 10 vezes o orçamento dele. Bicou pra cima como... Depois desse jogo contra o Cruzeiro. Me decepcionou. Eu falo assim, então dá uma seguradinha na pista aí ainda, tá? Porque pode... Pode mostrar... Que vai... Pode repetir. Vocês não tem colhão pra colocar. Nem no voando, nem no amassar a bola. A verdade é essa. Não, amassando a bola. Não tem ninguém amassando, não. Desses times aí, amassando, não. Desses times, não. Olha, olha, hein. Pode colocar... Quer colocar o Vasco? Quer colocar o Cuiabá? Quer colocar o Vitória? Não. A gente vai colocar o Corinthians agora, gente. Calma. Vai ter o Corinthians aí. Tem o Corinthians. Tem o Corinthians agora. Tem o Corinthians, Cruzeiro e Atlético. Dá uma seguradinha aí pra eu dar um recado da deixa que eu procuro. Cansado de perder tempo procurando peças, serviços, automotivos. A solução mais que inovadora já está na palma da mão. É deixa que eu procuro. A plataforma que mudou a comercialização de autopeças. Gente, está precisando de peças, serviços, acessórios pra moto, carro, caminhão? Deixa que eu procuro. .com.br. Ou deixa que eu procuro buscas. Com uma simples busca. E de graça. Está lá tudo o que você precisa na palma da sua mão. E tem também, além de ser rápido, seguro e o melhor ser de graça, promoção pra quem vende. Condição boa. Estão pagando 2% de comissão pra quem comercializa. Então você que tem uma loja, você que tem um comércio aí no ramo de moto, de carro, de caminhão, está lá. Está esperando o quê? Deixa que eu procuro pra você. Põe na tela pra continuarmos aqui então e finalizarmos. Coringão, gente. Corinthians. Corinthians? Corinthians é o mais fácil de todos. Amassando a bola. Ele está amassando a bola. Ele tem que pedir desculpas à bola. O que é isso que eu ia me dar? Está fácil. Vocês estão malucos, velho. Não dá pra ver o jogo do Corinthians. O Corinthians na Sul-Americana está jogando muito bem. Muito bem na Sul-Americana. Tem feito bons jogos na Sul-Americana. Primeiro foi o grupo mais difícil. Tira a média, amassa a bola. Foi mais difícil. Primeira fase e conseguiu se classificar bem em primeiro, jogando bem. Mas no Campeonato Brasileiro está terrível. Terrível, terrível. Dito isso, amassando a bola. Preocupa. Pra mim, preocupa. E você? Miranda e Tom Tom, falta votar aí. Amassando. Convencendo a Sul-Americana, amassando a bola no brasileiro. É preocupa, é isso. Então, vamos de preocupa. Preocupa? Então deu 3x2 de amassando a bola. Ih, rapaz. Amassou, amassou. Amassando a bola. Não, gente, pelo amor de Deus. Na Sul-Americana, ele perdeu pro Argentino Júnior por 1x0, né? E depois o resto é só vitória. Ah, não, tem um empate no primeiro. Quatro vitórias, um empate e uma derrota. É verdade. Três vitórias nos últimos três jogos. Agora Atlético e Cruzeiro. Fácil? Atlético, então, Cabidão. Se é fácil. Eu pulo. Atlético. Eu vou te preocupar. Eu pulo. Você é louco, irmão. Você virou e falou assim, é fácil. Eu falei, então começa, Cabidão. Vamos lá, vamos lá. O Atlético preocupa hoje. O Atlético preocupa bem hoje. Preocupa pelas ausências? Cara, é por um... E pelo milito não é. Pelo desempenho. Ah, gente. Eu vou te convencendo. O Atlético tá te convencendo? Após o empate com o Bahia, posso perder ponto? Porque o time ele te convence? Te convence que preocupa? O Bahia é um time muito bom. Muito bom o Bahia. Esquece isso. O Atlético tinha que ter vencido. Não dá pra comparar, velho. Mas ele não é um jogo só. Nós temos que realizar tudo. O Atlético ainda me convence. Eu estou convencendo. Perder pro Penharol. Gente, o Atlético é a segunda melhor campanha da Libertadores, tá? Só atrás do River. Então, se isso não convence, larga a mão. Daqui pra frente vão ter ausências. Aí é outros 500. Mas eu estou não convencendo. Como o time teve um desempenho, uma sequência muito boa, aí você fica com aquela imagem. Porque se fosse a três rodadas atrás, ele estaria no voando. A 15 dias atrás, ele estaria voando. Estaria voando. A 15 dias atrás, ele estaria voando. Não pode preocupar. Não pode. Mas está no convencendo e com a setinha pra baixo. Ué, gente. Então, vocês têm que decidir. Ô, produção, coloca mais opção aí. Porque os caras aqui, eles ficam em cima do mundo. Mas aqui, o mês de abril, ele está convencendo. Deixa eu falar com você. Em abril, você abria os blogs, sites, a imprensa de fora. Em abril, era o melhor time. Em abril, só. É o melhor time. Foi abril falando semana passada. Abril foi o melhor. Aí, em maio, nós tivemos a derrota pro esporte. Mas tivemos quantos jogos em maio? Tivemos a derrota pro Penharol. Penharol. Beleza. Nós perdemos pontos para Criciúma. Perdemos pontos pra Bahia. Perdemos pontos pra Bahia. Maio. Maio. Jogos de Jogos de Jogos de Jogos de Vecina. Não pode um time que está voando em 15 dias ir para preocupar. Gente, claro que pode, velho. Não dá, não. Quantos jogos? Quantos jogos? A gente está falando de um calendário apertadíssimo, cara. Eu acho que está convencendo. Para mim, o Atlético não convence, não. Gente, vocês vão me desculpar. Vocês vão me desculpar. Você falou aqui que não existia mais a Hulk dependência. Para mim, é. Você falou que o Milito estava... Mas no último jogo já dependeu de novo, você joga. Mas aí você está pegando um recorte de um jogo. Não, mas aí você vai chegar lá no final, aí você vê quantos jogos o Hulk decidiu. Mas aí, lá no final, a gente vai botar essa prateleira. Olha, para mim, preocupa. Se para você está convencendo, bom para vocês. Então, coloca aí o Atlético no convencendo. Você também, Tom Tom? Eu estou preocupado com o Atlético. Então, tem dois preocupa e três convence. Cruzeiro, então, Gris. Convencendo. Também. Melhorou muito nos últimos jogos. Muito, muito, muito. A mim convence também. Acho que se a gente fizesse isso toda semana, a gente ia ter o... Há 15 dias atrás, o Cruzeiro não preocupa, o Atlético não voando. Acho que os dois hoje estão na mesma prateleira com setinhas invertidas. O Cruzeiro com viés de subida e o Atlético com viés de descida. Faz sentido. Em termos de desempenho e tudo mais. Mas acho que hoje os dois estão convencendo. E pensando na sua teoria, né? O que cada clube pode entregar? O Cruzeiro, eu não espero o Cruzeiro muito melhor do que ele está. O Cruzeiro está no limite dele atual. Está no nível bom. Acho que o Seabra tem tirado... Leite de pedra. Você quer falar isso? Não, não. Leite de pedra. Parece que os caras são horrorosos. Mas eu acho que o trabalho tem sido bem feito. É, o Cruzeiro está no limite dele. Tem jogado bem dentro do que ele pode entregar. Estou me convencendo aí com o Cruzeiro. E diga de passar, se mantiver mais essa sequência aí, mais umas duas, três partidas consegui manter esse padrão de atuação, para a análise do Cruzeiro está voando. E aí, repito mais uma vez. Para mim, a análise do Cruzeiro não é a mesma. É da análise do Flamengo, do Atlético, do Palmeiras, como não é a mesma do São Paulo, como não é a mesma do Botafogo. Então, mas, mas, nesse tipo de brincadeira, nesse tier list, nessas prateleiras, Gris, é que entra desempenho, entra resultado... E expectativa. Entra tudo. Sim. E aí, você opta por escolher o resultado? Por exemplo, estou inventando aqui. Eu opto por escolher desempenho. O Rafa prefere o desempenho com resultado e com atuação. E aí, cada um tem o seu critério ali. Por isso que me misturo. O ideal é tudo. Eu estou falando assim, para mim, analisando o Cruzeiro, com a expectativa do Cruzeiro, ele está beirando voando. O quê? É, beirar voar, eu acho forte. Beirando voando. Que isso, gente? Eu acho forte. Que isso, beirar voando? Não, eu acho forte. Beirar voando, gente? Que isso? Você acha que está beirando? Não, está convencendo. Para você, está... O quê, o Cruzeiro? Esqueci de te perguntar. Preocupa? Não, eu... CJ, assim, eu gosto muito de analisar o adversário também. Acho que o Cruzeiro deu uma sorte de pegar uma sequência bem acessível para ele. E é por isso que eu vou colocar que ele está convencendo. Mas ele fez o resultado. Mas essa mesma sequência preocupou com três empates. Teve a mesma sequência e não conseguiu ganhar. Aí depois teve a mesma sequência e teve três vitórias. É, naquela hora era... O Ceabra melhorou isso aí. Transformou o Cruzeiro de uma preocupação, de uma quase eliminação da Sul-Americana, a chegar a convencer. Chegar em primeiro. É isso. Então, vamos lá, coloca lá, convence. Essa foi a tier list sem Grêmio Inter por motivos óbvios. Mas eu vou mudar essa regra aí do tier list. Eu vou colocar limites em cada uma delas. Então depois você explica, que eu não entendi nada. Não, eu vou explicar, eu vou explicar. Tem que ter só três convencendo, só dois preocupando. Ué, a análise tem que ser comparativa, gente. Alguém tem que convencer mais do que o outro, alguém tem que ser, enfim. Meu Deus. Mas foi legal, foi legal a brincadeira. Foi legal a brincadeira. Mas você pode brincar aí no 993169898, você pode chegar aqui, xingar, falar vocês estão de brincadeira que o time está voando, ou que o time está convencendo, ou que o time está amassando a bola, ou está decepcionando, hein? Vai lá, participa, preocupa, preocupa a sua não participação. Tem no YouTube também o chat. O que você está rindo aí? No chat do YouTube, né? O chat é maravilhoso, cara. O Júnior Gouveia falou assim, o Palmeiras preocupa e o Cruzeiro convence. É, gente, a vida é assim, velho. O recorte é esse. Ah, e lembrando, gente, que até hoje, dia 2 de junho, de tudo que passou, tá? É o que eu estou falando, gente, é expectativa e realidade. O Cruzeiro enfrentar o Palmeiras hoje, o Palmeiras é muito favorito. E a gente olhando dentro das possibilidades de cada time, né? Mas o que a gente espera do Palmeiras não é a mesma coisa que a gente espera do Cruzeiro. E são campeonatos diferentes. Pelo menos eu não. Eu não. Às vezes tem torcedor que espera que o Cruzeiro tem que ganhar do Palmeiras. Se jogar 50, tem que ganhar 48. Ainda tem outra coisa, gente. Ainda tem outra coisa que a gente esqueceu de falar aqui. O campeonato brasileiro é o campeonato que eles estão disputando ali, um único e de igualdade. Tem todos eles. Que tem todos eles, porque tem uns que estão na Copa do Brasil, outros não, como é o caso do Cruzeiro. Uns estão na Libertadores, outros não, estão na Sul-Americana. Então tem diversas variáveis. Mas brinca aí com a gente, isso é que é bom. Se dá discussão no chat, já parabéns, produtor. Você brilhou mais uma vez, Rafael Silveira, junto com o Arthur, estão voando na produção do 98 Esportes.